Olá! O propósito desse vídeo de hoje é ensinar a navegação básica da navegação com Mirage 2000C no DCS. E é muito simples. Eu tenho aqui um plano de voo, nesses três waypoints. Então eu vou passar por cima aí de Alepo, ir pra Jirá, e depois ir pra Abu Duhur, e depois eu vou criar um waypoint novo sobre Taftanaz aqui em algum lugar, e eu vou ensinar como colocar esses dados no computador de borda do voo do Mirage 2000. Mas antes, vamos ver simbologia, né? Então temos aqui uma bússola na parte de cima do HUD. Esse triângulo que está acompanhando a bússola é a direção que o seu avião está indo. Então, por exemplo, eu estou fazendo o voo pra 140 graus. E essa casinha aí que aparece, essa seta que aparece aí pra cima apontando, é a direção pra onde está o nosso waypoint selecionado, no caso, o waypoint 1. Então, se você quer ir pro waypoint 1 e ir olhando pro HUD, você tem que ir fazendo curva até que fique alinhado o triângulo da bússola com essa casinha. Do lado direito do HUD, nós temos uma distância em milhas náuticas, no caso, 21 milhas náuticas, pro waypoint 1. Podemos ver isso no computador de bordo, aqui. Destination 01. Então, essas são as coordenadas do Destination 01 que a gente consegue ver no prep. Se eu quero ver as coordenadas do waypoint 2, então eu pressiono prep 02. Essas são as coordenadas do waypoint 2. Mas eu ainda estou indo no Destination 01. Tanto que eu ainda estou alinhado e indo pra ele. Tá ali. Se eu quiser mudar pro waypoint 2, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso clicar no mais pra subir o waypoint. Então, eu clico uma vez. Estou indo para o waypoint 2, que está à minha esquerda. Eu preciso virar pra lá. Mas eu posso voltar pro waypoint 1 clicando na tecla menos. Voltou pro waypoint 1. Estamos chegando ali perto dele. Outra coisa que é interessante é que você pode mudar o Destination pulando de waypoints. Então, ao invés de ficar clicando 1, 2, 3, 4, você pode já ir pro waypoint... Por exemplo, estou indo pro Destination waypoint 1. Eu quero ir pro waypoint 3. Então, eu clico em Destination 03. Estou indo pra lá. Na verdade, não é que estou indo pra lá. Ele está indicando pra ir pra lá. Está pra direita, tá vendo? Como ele está mais longe, você pode ver que a distância ali do lado direito aumentou pra 33 milhas... Agora, 32 milhas náuticas. Pro waypoint 3. Pronto. Estou alinhado com o waypoint 3. Quero voltar pro waypoint 1. O waypoint 2 e o waypoint 3. Desculpa, o waypoint 2 e o waypoint 1. Voltei pro waypoint 1. Vamos voltar lá pra lá. 3 milhas náuticas. Quero já ir em direção a ele pra te mostrar uma coisa interessante que às vezes deixa o pessoal confuso, que não está acostumado. Pronto. Está vendo que a casinha está virada pra cima? Quando o waypoint ficar pra trás, a casinha fica virada pra baixo. Quer dizer que agora o waypoint não está localizado em mais nenhum lugar à minha frente, mas sim atrás de mim. Vamos pro waypoint 2. Destination 02. Está em algum lugar aqui pra minha esquerda. A gente pode ver isso também no HSI. Mostrar a distância em milhas náuticas. 31.0, 30.9, 8. E também mostra a direção que eu tenho que ir na bússola, o HSI, nessa seta. Eu acho que às vezes é até mais fácil navegar sabendo a direção que você tem que ir olhando pelo HSI do que olhando por essa casinha. Então, se eu fizer uma curva mais fechada aqui pra esquerda, vocês vão ver que o meu destino está agora à minha direita. Então eu vou corrigir isso e ir em direção a ele. Pronto. Coloquei a seta na direção da marcação superior do HSI. Estou indo na distância e está diminuindo também lá. Outra informação importante. Vou agora passar pro waypoint 3. Pra digitar mais distância. Vamos lá. Estou indo no waypoint 2. Vou mudar pro waypoint 3. Que antes estava na nossa frente o waypoint. Agora o waypoint está pra trás. O HSI apontou pra nossa direita. Fazendo essa curva. Uma coisa que eu acho interessante é que você pode ver assim outras informações. Por exemplo, eu quero no TRVS, é tempo e velocidade em relação à Terra. E tempo pra chegar no destino. T, de tempo. Então eu quero saber quanto tempo vai demorar pra eu chegar no waypoint 3. Então eu vou me alinhar a ele. Estou a 35 milhas náuticas. Pronto, alinhado com o waypoint 3. Só que, qualquer coisa que eu quiser ver virando essa chave aqui, vai me mostrar o que tiver no prep. Então se eu quiser ver no prep, o quanto tempo vai demorar pra eu chegar, ele não vai mostrar porque eu não estou indo pro waypoint 2. Estou indo pro waypoint 3. Então vamos lá. Prep 0. 3. Agora aqui aparece. Falta 2 minutos e 50 segundos por chegar. E estou em uma velocidade em relação ao solo de 577 milhas náuticas. Que é diferente da velocidade de vento, que é registrado no HUD. Se eu quiser também saber outras informações, por exemplo, DRLT. Isso vai me mostrar a distância que eu estou em relação ao waypoint 3, que está selecionado no prep. Então temos aqui, ó, 23, 22. 22. E mostra qual é o ângulo que eu tenho que ir na bússola pra chegar lá. Que é 233. Se eu ver aqui o meu waypoint. Ó, 233. Está aqui pra ir lá. Então, recapitulando. Aqui vai mostrar o que tiver selecionado no prep. Tempo e velocidade em relação ao solo. D é a distância. E RLT é quantos graus na bússola que eu tenho que ir pra chegar lá. Agora, que a gente já sabe como selecionar o waypoint, ver informações em relação ao waypoint, acho que a gente pode colocar o waypoint 4, que não existe aqui. Então, ó, waypoint 3, waypoint 4, waypoint 5. Você pode colocar em qualquer um desses que não tem aqui. Né? É, vamos colocar no 4. Então, a gente tem que configurar as informações no prep. Então, prep 04. Está vendo? 999 significa que não... Vamos mudar aqui pra desculpa. LG, latitude e longitude. No prep 04. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, quer dizer que não tem nada. Latitude, longitude. E depois a gente coloca altitude. Altitude em pés, altitude em metros. Eu tenho... Voltar aqui pra latitude e longitude. Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu estou voando certinho, não vou cair o avião. Não, está ok. Latitude. Eu vou selecionar pra configurar isso aqui, pressionando a letra mais do lado esquerdo do teclado numérico. O meu destino está no hemisfério norte. Então, eu seleciono o N. A coordenada é 35, 5, 8, 2, 5. Pode pressionar os botões até mesmo que não apareça aqui, não tem problema. Daí eu aperto Insert. Agora, eu vou colocar a longitude. Então, eu vou selecionar o mais do lado direito do teclado numérico. Leste ou oeste? Eu estou do lado direito do planeta, então é leste. Então, eu vou selecionar a letra E do lado direito do teclado numérico. Eu sempre tenho que colocar um 0 a mais, porque vai de 0 a 180. Eu quero colocar no 36 graus, então é 0, 36. 0, 30, 6, 4, 6, 5, 0. E aperto o Search. Altitude. Eu viro essa chave aqui, ó. Pra C... Desculpa, pra Alt. Está uma altitude de positivo 311 metros. Então, eu vou configurar do lado direito. Clico no mais do lado direito. Tem mais e menos. Eu vou clicar no mais do lado direito, porque o meu destino está acima do nível do mar. E vou colocar 311. E... 11. Search. Pronto. Vou voltar pra latitude e longitude. Agora, vou voltar pro destino 01. Estou com o Waypoint à direita, atrás de mim. Estou me distanciando dele. Mas eu vou mudar pro Waypoint 4, que antes estava 99N... 999N4. Agora, eu vou colocar no Waypoint 4. Eu tenho que eu tomar uma distância de 20 metros. Desculpa, 20 metros. 21 milhas náuticas pro Waypoint 4, que está à minha direita. Se eu olhar o HSI ali do lado direito... Estou virando na direção dele. Pronto. Estou indo para a base de Taftanas, localizado aqui em algum lugar à minha frente. Cadê a base? A gente fica muito longe de mim. Já já eu chego lá. 17 milhas náuticas, 16... Estou indo a Yamaki 1. Estou indo bem rápido. Porque eu quero mostrar só mais uma coisinha de simbologia do HUD. que, como eu coloquei um Waypoint localizado no chão, vai ter uma hora que, quando eu me aproximar bem do destino, essa casinha aqui em cima, que indica a direção de onde está o destino, ela vai desaparecer. Por quê? O Waypoint vai aparecer no HUD no formato de uma cruz, um pequeno símbolo mais. Se o nosso Waypoint... Ali, ó. Já estava falando nele, ó. Apareceu ali na Terra. Está vendo? Ali é o destino. Sumiu aqui em cima. Está localizado na Terra aqui embaixo. Então, isso é bom. Às vezes, o pessoal passa a coordenada de alvo. Ah, está na latitude e tal, longitude e tal. Quantos metros do nível do mal? 300. Aí você coloca lá. Quando você estiver chegando, você já tem uma indicação visual do HUD na posição do Waypoint. O que você colocou que foi utilizado para, por exemplo, marcar um alvo. Se essa cruzinha desaparece do HUD, ele volta a aparecer como no formato de casinha na direção da bússola lá em cima. É só você virar em direção a ele. Colocar o Waypoint dentro do HUD e ele vai aparecer um possível marcador de alvo. Então, é isso que eu tinha para falar agora sobre navegação. Dá para, por exemplo, a gente configurar bastante coisa aqui do lado direito dessa chave. Mas é muita coisa assim, digamos, avançado. Se a gente não tivesse um simulador, um jogo, uma brincadeira. Isso aqui é questão de vida e morte. Ou acertar amigo ou inimigo no chão. Mas não precisa aprender. Para você saber escolher o Waypoint 1, o Waypoint 2, o Waypoint 3. Colocar um Waypoint novo. Isso aí já basta. Já dá para você saber tudo o que você precisa para ter uma boa partida e cumprir a missão. Isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário em francês nesse vídeo. E... A não vou ler. A não vou ler. Tchau, tchau.